Então galera, vamos para mais um vídeo aí no canal. O freio da burra aqui não estava muito bacana, né? Então o que eu decidi fazer? Eu comprei uma pinça nova e comprei um reparo do cilindro, né? Que está ali, para ser trocado. E aí, aqui a gente pode ver algumas diferenças, né? Essas aqui são as pastilhas originais que vieram com a pinça nova. Elas têm um marcadorzinho de profundidade, para você saber quando trocar elas, né? Que as da Fischer não tem. Mas, no geral, elas são bem parecidas, né? A original é um pouco mais alta nessa parte aqui da... É um pouco mais alta nessa parte aqui. Mas, no geral, elas são bem parecidas. Então isso aqui não causaria nenhum problema, não seria o problema da pinça. Aqui nós temos as duas pinças, né? A pinça velha e a pinça nova. Elas não são iguais. Essa pinça aqui é a original da Lindy 125, que é a moto nova aí, que é a cópia da Burgmann, que a Suzuki está trazendo aí para o Brasil. Elas são ligeiramente diferentes, o acabamento é um pouco diferente, a cor é diferente. Se vocês olharem aqui o cilindro, né? Dentro desse cilindro aqui da pinça antiga, vocês vão ver que ele é todo... Ele tem esses sucos, né? Ele tem essas marquinhas. Porque se a gente pegar aqui o cilindro novo, da pinça nova, vocês vão ver que fora, tipo uma graxazinha que passaram ali, não tem. Ele é liso, né? Por dentro. A mola, vocês podem ver a altura da mola nova ali, ela bate no guarda-pó, né? Se vocês pegarem a mola antiga, talvez pelo desgaste, ela não chega nem perto do guarda-pó, tá vendo ali? Ela acaba, ela para antes do guarda-pó. E isso porque eu dei uma levantadinha nela esses dias, né? Mas aí fora isso, né? O acabamento das peças, você vê o acabamento aqui da Burgmann, é um acabamento mais liso, mais bem feito. Aqui da Lindy é um acabamento, sabe? Um acabamento bruto, mal feito, né? Não é a mesma peça. São muito parecidas, né? Mas não é a mesma peça. E aí agora o que eu vou fazer? Quando você pega ela nova, né? Eu já fiz. Aqui vem esse tampãozinho, né? Eu tirei o tampão, né? E aí eu peguei o fluido de freio novo, que está ali no potinho, com aquela seringa ali, e lavei ela, né? Jorrei aqui dentro, escorrendo por aqui, tirei a sangria, né? Eu lavei ela umas três ou quatro vezes, né? Jorrando o fluido. Por quê? Porque ela vem com tipo uma... Eu acho que eles usam silicone para poder colocar o cilindro para dentro. Faz todo sentido, porque é meio ruim você colocar com ele a seco. E aí eu vi que estava cheio de silicone ali dentro, né? E aí eu lavei duas, três vezes com a seringa e tirei o silicone que estava aqui. Aí uma coisa que eu vou falar, né? Que eu fiquei meio chateado. Eu comprei essa pinça nova, né gente? Nova. E olha isso aqui. Estão vendo isso aqui? Isso aqui foi a pessoa que embalou a pinça e o cilindro, né? Colocou as peças na mesma caixa. Soltas, né? E aí... Marcou aqui, né? Ela durante a viagem bateu e marcou. Felizmente, essa marcaçãozinha que deu aqui, né? Vocês podem ver que é só esse ponto aqui que bateu. Ela está bem na borda. Eu já coloquei a ruela aqui em cima e eu acho que não pega nesse pedaço aqui. Deixa eu tentar fazer para vocês verem aqui, né? Aqui, eu tenho a ruela. Se você coloca a ruela aqui em cima. E ela não pega na... Se você centralizar ela na fura, ela não pega aqui nessa marca. Então eu acho que isso aqui não vai ser um problema. Mas poderia ser, né? Se fosse um pouco mais para dentro, o cara tinha mesmo utilizado uma pinça novinha. Porque ele embalou junto com o cilindro. Porque o cilindro também é de metal, né? Ó. Tá aqui o cilindro. Vocês podem ver que é uma peça aqui. Olha, ó. Isso aqui não pode vir junto na mesma caixa sem uma proteção. Bateu aqui, né? A borda e marcou. Mas tudo bem. Aí, qual é a ideia de hoje? Eu vou trocar a pinça. Né? Já tirei ali a pinça velha. Eu vou colocar a pinça nova. Vou montar o sistema do jeito que tá. E vou ver se ela pega freio. Né? Se não pegar, eu vou trocar o cilindro. Porque o cilindro não dá mais trabalho. A pinça vai ser rápida a fazer. Beleza, galera? Eu já tenho... Eu acho que eu já tenho isso gravado em vídeo. Eu não vou gravar. Eu tô precisando fazer essas coisas rápidas. Né? E... Pra quem já percebeu... Tá... Tão tocando aqui na igreja aqui do lado, né? Não tem nada contra. Mas tá meio alto o volume. Então, com certeza deve estar saindo no áudio aí. Aí eu vou montar isso aqui. Né? Ver se funciona. Qualquer coisa eu continuo o vídeo. Então, galera. Ando pra troca do cilindro mestre. Eu já tinha colocado a pinça nova lá, né? Infelizmente eu sangrei. Não pegou freio também. É... Então vamos pra troca do cilindro mestre aqui. Primeiro você tem que tirar a manete, né? Um parafuso. Esse parafuso aqui. É só desenroscar ele daqui. Eu acho que tem uma porquinha aqui embaixo. Né? Tira a porquinha. Tira o parafuso. Tira o manete. Aí a manete sai pra fora. Aí aqui foi meio chatinho tirar esse guarda-pó aqui. E ele rasgou conforme eu fui tirando ele. É puramente de encaixe, tá? É... É soltar ele. Porque aqui como é que ele encaixa, né? Ali, ó. Tá vendo aquele ressaltozinho ali, ó? Ele encaixa ali naquele ressaltozinho. Aí você consegue com uma chavinha bem pequena encaixar aqui pelo meio, levantar ele. Aí você solta essa borda. Essa borda fica toda pro lado de fora. Aí você tenta segurar o melhor que você puder na borda e puxar pra fora que ele vai sair. Eu achei engraçado até que é bem rígido essa... Essa parte de baixo aqui. Eu não sei se o novo é... É, o novo é assim também. É bem rígido. A parte de baixo é bem rígida. Tá aí. Tirei do lugar, né? O guarda-pó. Aí agora como é que eu vou tirar do lugar isso aqui, ó? Ele tem ali dois... Dois buraquinhos. Né? O que eu vou fazer é usar esse alicate aqui. Vem, alicate. Eu vou usar esse alicate aqui pra tirar dali. Vamos ver se eu consigo fazer. É, galera. Não entra até o fundo o alicate. Não vai rolar. Galera, eu vou mostrar aqui como é que eu consegui tirar. Eu tenho essa ponta de multímetro. E eu usei essa pontinha do multímetro pra encaixar aqui, né? Ó. E puxar, né? A arruela pra fora. Primeiro um lado, depois o outro. Não tem muita pressão, não. Então foi bem fácil. Aí aqui eu vou... Terminar de tirar que ela já tá bem pra fora. E na verdade, a própria mola do burrinho empurra ele pra sair. Pronto. E aí eu consegui tirar aqui a presilha. E o cilindro todo. Aí a gente vai colocar o cilindro novo aí. Tá aí o cilindro antigo. Então, galera. Tá aí. Depois do cilindro removido, eu dei uma limpada. Na melhor maneira que deu. Eu tô bem satisfeito. Porque lá dentro parece que tá tudo bem lisinho, né? Não sei se vai dar pra ver bem aí no... Principalmente aquela parte ali onde tem o buraco, né? Onde desce no reservatório. E aí lá no fundo, lá no fundão, não sei se vai dar pra ver. Tem umas marquinhas. Né? Não vai dar pra ver bem aqui desse lado. Não sei se vai dar pra ver, não. Tem umas marquinhas ali no fundo. Muito difíceis de eu tirar. Né? Eu vou tentar dar uma limpadinha melhor um pouco, mas... É isso aí. Já tá pronto pra receber o cilindro novo. Então, galera. Vou tentar montar aqui o cilindro novo, né? Igualzinho tá no cilindro antigo. Como vocês podem ver, a parte larga, né? Desse... Desse ringue aqui é pra dentro. Né? As duas, inclusive a de trás. Então, quando eu for montar aqui, ó... Elas têm que estar todas as duas pra dentro. Né? Assim. Nessa posição. Então, galera. Eu consegui montar aqui, né? O cilindro novo. O cilindro velho. Eu vou te falar que a parte mais complicada de todas, muito difícil mesmo, é colocar essa do meio no lugar. Né? Eu consegui colocando ela por cima, empurrando ela por cima desse pedaço aqui, jogando ela pra trás desse cara e voltando. Mas eu acho que o correto é colocar por baixo, passar por aqui e aí empurrar ela pra cá. Não sei. Eu consegui colocando por cima e depois voltando. Ficou legal. Né? Ela tá na posição correta, né? Pelo que eu tô vendo aqui, né? Pelo que era antes. Né? E aí, agora eu vou botar esse cilindro de volta lá na manete. Então, galera, aqui é só colocar o cilindro até o fundo, a mola vai encostar lá. Aí, agora que a mola já tá encostada no fundo, eu vou ter que empurrar esse cara pra dentro, né? E colocar a ave da ação, né? Essa arruelinha aqui. Beleza? Eu vou tentar fazer isso aqui. Dificilmente eu vou conseguir fazer... Não, parece que não é contrapalificada, não. Parece que ela vai entrar aqui relativamente fácil. Bom, talvez não tão fácil. Só pra ver se eu procuro outra chave pra poder empurrar isso. Então, galera, depois de um pouquinho de sofrimento, consegui empurrar até o fundo lá. Ali tem um soco em que ele encaixa. Eu usei essa chavinha aqui, espetei no buraco ali, né? Espetei no buraco ali e empurrei pro lado até ela ir rodando, rodando e entrando. Tá aí colocado no lugar. Aí agora é só colocar esse guardapózinho aqui. Na verdade ele vai só empurrado aqui até o fundo, né? E ele vai encaixar aí e vai ficar tudo vedadinho. Beleza? Pronto, galera. Tá aí de novo empurrado até o finalzinho já a capinha do reparo. Espero que tenha ficado bom. Agora eu vou colocar a manete, tentar sagrar o freio de novo e ver se isso vai resolver o problema. Então, galera, tentei. Botei aí o burrinho no lugar. Montei tudo. Tentei sangrar. Não pegou o freio de novo. A mangueira tá vedando bem. A pinça é nova. O burrinho de freio é novo. Então a única coisa que me resta fazer é comprar um fluido de freio novo. Esse fluido de freio da Bosch aqui, onde eu testei, ele tinha funcionado. Mas pode ser que ele já é meio antigo. Comprei faz muito tempo. Pode ser que seja ele o problema. Eu vou comprar um fluido de freio novo. Bota aí e tentar sangrar. Por enquanto o vídeo fica por aqui. Valeu, galera. Até a próxima.